Música Aí eu vou aproveitar esse modo treino aqui, desse Dragon Ball Fighters, betinha fechado, valeu banda aí, por dar essa moral pra gente aqui, liberar um código né, pra treinar, pra explicar um pouquinho como é que funcionam as coisas. Porque o computador é meio lesado. O quadrado, ou X né, se você tiver na Xbox, quadrado no Playstation, é o... Ó, só tô aterrando o quadrado, não tem que fazer nada além de apertar o quadrado. Ó, ele já inicia esse combo aqui, ele é o Sobo Leve. Aí, criando o Y, é o Médio. Não fiz nada, eu só tentei trampa. Tá? Então isso aqui é uma aulinha. Ó, de novo. Só tentei trampa, nada mais. E agora, bola. Bola é o forte. Aí o que acontece? Você pode começar a fazer combinação né, quadrado, quadrado, triângulo, bola. Já dá uma, prende o cara. Tá, aí vamo lá. Aí dizemos que você quer... Nossa senhora. Dá uma. Aí vamo lá. Aí, quadrado, X ou então X e A, você carrega o teu Kiko. O Kiko é o velho Dragon Ball. É... Baixo e frente, X ou A. É o Hadouken, né? É o Hadouken pra frente. Só botar o X ou A é poderzinho. Então, Hadouken pra frente é um poder, Hadouken pra trás é outro poder. Entendeu? Aí se você fizer a combinação, é o X e bola no Playstation, ou A e B no Xbox, você dá um especialzaço. Ó, eu dei Hadouken. Eu dei Hadouken pra frente. Né, Hadouken pra frente e esses dois. Aí, ó. Um especial. Aí, quando eu tô vendo o personagem, tem o Hadouken pra trás também. É, vamos ver aqui o Hadouken pra trás. Ó, o Hadouken pra trás já, ó. Já é esse mais especial. Sensacional. Aí, outras coisas. Aí você tem Persecção, que é o... R2 ou o LT. Né, o RT, perdão. Ah, opa. Aí que você, esse Persecçãozinho aqui, vocês já, chega fazendo um bom. E, vamos esperar a próxima, a próxima partida aí. Provavelmente vai até pra continuar. Como eu falei, os comandos são um pouquinho complexos, né? E, sim, Bruno, você falou a verdade, né? É um beta de stress em servidor. Esses horários atuais pra galera entrar, pra jogar, né? E ver como é que resiste. Ah, por enquanto, o servidor tá funcionando bem, tá? E tem uma coisa, não sei se vocês perceberam, quando eu tava jogando online, ele tinha uma... Eles tão testando bastante, até ficar perfeito o jogo. Que porra, tá perfeito, tá no direito deles. Então, vamos lá. Onde estávamos? Então, o R2 ou o RT, você dá esse Persecçãozinho aqui, aí você dá... O R1 ou o RB, você faz isso aqui, ó. Ele dá essa aproximação e ele joga pro lado e você continua fazendo com o Bamba no ar. O R1 ou RB. Aí tá, aí você tem agora os irmãos à esquerda, né? O L1 ou L2 ou o LT ou o RB. Então, cada um você chama um assist, né? E ele fala, ah, quero trocar. Então, cada... Você só deixar pressionado que troca. Ó. E claro, cada um tem o seu time de ser. Agora, deixa eu mostrar uma outra coisa. Esse tempo que eu falei que vocês podem, é... Dar um especial, né? Que você for com X bola ou A e B. Então, se você fizer isso, por exemplo, eu tenho 5, eu vou botar no máximo. Deixa eu carregar aqui. Para que eu peguei. Ah, 6 dá. Então, olha só o que eu vou fazer. Então, é só você apertar os botões de troca, né? Você assiste, cuidado com os dois gatilhos da esquerda. O gatilho que fica da esquerda, né? De cima. E você... E aí, ele gasta as barras de energia dando especial de todo mundo. Então, você tem muito especialzão com esses três. Vamos fazer isso de novo. Olha, eu vou apertando com os dois. Ó. Claro, cada jogador tem um... Um tipo, né? Então, aí você tem que saber o melhor. Porque o Freeza foi uma bosta. Então, vamos lá. Então, sempre que eu falei. Aqui, ó. Você apertar só o quadrado. Ele vai fazer o combinho dele normal. Ele não faz nada. Só aqui, quadrado. Mas, você pode... Por exemplo, ó. Meia... É. Hadouken para frente, quadrado. Hadouken para trás, quadrado. Ah, ah. Cadê? Hadouken para trás, quadrado. Aí, dá uma rasteira. Não faz nada. Então, Hadouken para frente, triângulo. Nada mais. Ó, Hadouken para frente, atrás, negócio. Hadouken para nada, e bola para frente. Ó, aí repara que o bola, como ele é o botão forte, ele gasta uma barra de energia. Ó. Então, basicamente é, como é que você joga no jogo? Você tem o botão de fraco, médio, forte, que você pode apertar normal, e pode fazer Hadouken para frente e Hadouken para trás. O XOA, né, que é o botão de baixo, ele é o botão que vai jogar tua energia, que vai dar energia, vai dar o blast normal. E, claro, Hadouken para frente e Hadouken para trás, variação. Se você quiser dar o mais especial, você... Opa, mais uma. Você vai... Aí é o mesmo tempo, né? O XO bola ou o A e o B. E Hadouken para frente e Hadouken para trás, ele vai dar um especial. E também você tem a perseguição, né? Você tem o botãozinho que você dá aquele combo, aquela barragem de soco e joga para o ar. Tem a perseguição, troca de personagem e assiste. Ele não é um jogo fácil. Porém, Dragon Ball é um jogo bem complexo. Mas, porra. Tá lindo, tá bacana, tá gostoso de jogar, tá bem fluido. Ele tá a 60 FPS. Aí, por exemplo, o Android, ele é um personagem de... De jogar... Jogar perto, né? H1. Ah, eu esqueci de ter um comando, tá? Legal. Então, você também tem mais um comando que eu esqueci aqui, que também gasta uma barragem de energia, que é o seguinte. Playstation, Triângulo Bola, Xbox, YB. O que ele faz? Ó, garoto. Isso aí. Só tô apertando bola, não precisa nada além de apertar a bola. Isso é tudo dele. Então, cada jogador tem um tipo, um grande, um alto, um alcance de uma força de finalização para a bola. É uma coisa curiosa sobre o 16. Então, ele dispara a bola e ele dispara. É... Raio. E se você dá o Hadouken para frente e o Hadouken para trás, É, ele tem que ser no chão de despassagem. Ele só faz isso. Ele não tem um raio nem nada. Mas... É esse aqui quando ele usa o console na segunda forma. Olha que é, pra trás. Isso é pra trás. Olha como a energia do Android 16 ficou reduzida a um... Olha que foda. Aí você tem que trocar, né? O que vocês foram pra bala? Olha que bonito. Então é isso, galera. Essa aí foi... Os Comandos de Dragon Ball FighterZ. Espero que tenham gostado. E mais uma vez, não esqueçam de curtir, compartilhar, né? Tanto aqui no nosso YouTube, quanto o nosso Facebook. Alô, galera. Muito obrigado por assistir a mais um vídeo do Última Ficha. Não deixem de curtir o vídeo, se inscrever no canal e acompanhar as nossas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Acessem nosso site, www.ultimaficha.com.br, para todas as notícias mais quentes do mundo dos jogos. Até a próxima. E até a próxima.